É dessa empresa que fica no Parque Industrial de Aparecida de Goiânia que saem a maioria dos contêineres e estruturas modulares que vão para todo o Brasil. Com 43 anos de mercado, a empresa hoje é referência nesse tipo de negócio e vem também se consolidando no ramo da construção civil e logística. Mas ao invés de tijolos e cimento, a empresa é especialista em pré-moldados, chamados de construção limpa. Os projetos desenvolvidos aqui são baseados nesse modelo de espaços, com 6 metros de comprimento por 3 de largura que se adequam a qualquer necessidade e se tornam lojas, escritórios, consultórios médicos, salas de aula e até mesmo casas com banheiro, cozinha e uma varanda que podem ser levadas para qualquer lugar em cima de um caminhão. Aderir a esse tipo de negócio, modular ou até mesmo modelo de contêiner, traz muitas vantagens e também economia. Nesse caso, por exemplo, a economia passa a ser não somente financeira, como também no tempo de construção de um negócio. Poliana é gerente comercial de uma rede de lanchonetes. Ela se prepara para a inauguração da mais nova unidade da rede, essa toda feita já no modelo modular. Poliana conta que a escolha do projeto desta forma foi feita justamente visando o tempo de construção. Nós tentamos fazer uma construção mais rápida, né? Tínhamos pressa em abrir essa quarta unidade e optamos por essa construção e tivemos a resposta bem rápida, né? Conseguimos a loja em pouco tempo. A gerente comercial diz ainda que a rede buscou inovação e, por isso, a construção modular foi a que mais agradou os donos do negócio. Fica uma opção bem moderna, né? Traz uma luminosidade, né? Então, assim, a gente está bem feliz com o resultado. O Ellison é responsável pelo projeto da loja que a Poliana é gerente. Ele diz que as vantagens da loja pré-moldada são grandes. Como você faz um processo que é industrializado, você tem uma qualidade maior na obra. Então, você tem uma obra de alto padrão. Então, isso aqui torna a obra mais barata, certo? Porque, primeiro lugar, o tempo que você tem na obra, no caso aqui, um prazo extremamente reduzido, é uma obra com bem menos manutenção do que uma construção convencional. Então, esses fatores acabam sendo fatores positivos da construção modular.